Não existe mais a gente Depois que você me deixou A mulher que tanto me seduz Feito um raio de luz Num pisca de olhos acabou Não, não tem mais nós dois juntos É cada um seu quadrado Vivo uma vida vazia Não tenho mais alegria Eu vou morrer apaixonado A gente não se beija mais É grande a falta que me faz Perdido não sei o que fazer É, a gente não faz mais amor Parece que o mundo parou Eu preciso de você pra viver A gente não se beija mais É grande a falta que me faz Perdido não sei o que fazer É, a gente não faz mais amor Parece que o mundo parou Eu preciso de você pra viver De você pra viver A gente não se beija mais É grande a falta que me faz Perdido não sei o que fazer É, a gente não faz mais amor Parece que o mundo parou Eu preciso de você pra viver Eu preciso de você pra viver A gente não se beija mais É grande a falta que me faz Perdido não sei o que fazer É, a gente não se beija mais É grande a falta que me faz É, a gente não faz mais amor Parece que o mundo parou Eu preciso de você pra viver De você pra viver